A operação foi realizada por equipes da ROCAM do 3º BPM, com apoio da unidade K9 do Batalhão. Foi apreendida grande quantidade de comprimidos de êxtase, além de uma certa quantidade de achixe, como relata a tenente Conrado, oficial de Relações Públicas do 3º BPM. Na tarde desta quinta-feira, a equipe de inteligência do 3º Batalhão estava realizando um monitoramento em uma residência suspeita de tráfico de drogas, quando chegou um entregador nesta residência e entregou um pacote a um indivíduo. E sendo que a equipe achou suspeito essa situação, uma vez que havia bastante entrada e saída e movimento de pessoas na residência, a equipe deslocou até o local com o apoio da ROCAM, do 3º Batalhão, onde foi identificado este pacote suspeito, que poderia ter drogas no seu interior. Então, diante dessa suspeição, esse indivíduo que recebeu a encomenda foi trazido até o 3º Batalhão, onde foi passado o cão farejador, que confirmou, sinalizou ali que o que continha dentro desta caixa seria a drogas. Então, diante desta suspeição, foi optado ali por desembalar a embalagem, onde foi confirmado que possuía aproximadamente 200 comprimidos de êxtase, mais 100 gramas de rachixe, avaliados em aproximadamente, no comércio do tráfico de drogas, em aproximadamente R$ 13 mil. O indivíduo que recebeu essa embalagem, a encomenda não estava no nome dele, estava no nome dos vizinhos do fundo. Então, ele foi encaminhado como testemunha e, posteriormente, essa droga apreendida será encaminhada para os procedimentos de polícia judiciária. Então, foi um trabalho ali em equipe, da equipe de serviço de inteligência do 3º Batalhão, juntamente com a equipe da ROCAM e do CANIL, aqui do 3º Batalhão, com o auxílio da cão farejadora Lex.